Mais um vídeo de Marcelo Games na área Mais um vídeo de FIFA Se inscreva no canal e deixa o like Aí eu vou trazer outros vídeos desses Aperto no sininho de notificações Pra vocês Quando não salta o vídeo, galera Eu vou entrando com a minha equipe aqui, galera O Free Fire tá entrando Fala aí, meus parceiros Como que vão, rapaz? Quando entrei antes com vocês, galera? Icaro, eu caí lá lojão, Icaro Ei, Icaro Responde aí, Icaro Se inscreva aí no meu canal, rapaz Se inscreva lá no meu canal, Igor Ajuda o senhor está Que ele está em perigo A chama 12, galera E aí, Icaro Que é o MP40, eu te dou Icaro, vem me buscar Esse cara sou eu A doze Achei uma Scar Achei uma Scar E aí, Icaro Ele deixou o like Todo mundo deixou A mim deixou Deixa o like lá, galera No meu canal E aí, Icaro E aí, Icaro E aí, Icaro O que é isso? E o Marcelo? E o Marcelo? E o Marcelo? E o Marcelo? E o Renaldinho? E o Renaldinho? Uh! E o Renaldinho? Oi, Renan? Oi! Vem pra cá! Não! Eu não quero perder meus pontos, meu Deus! É a primeira do dia! Para de mim! Ih, rapaz! Eu sou o Padma 2! Eu sou o Padma 2! Eu sou o Padma 2! laying the wall under the car, eu sou o Padma 2! E aí! O表示es! Ih, fala para resenção. Ah! Mítica 2! gente sabia que eu conheço o Ian, o senhor está, ele é meu amigo ele disse quando ele crescer, ele disse que ia ser médico e vocês? isso, eu estou gravando, vai para o YouTube galera, vocês jogando já vou postar o vídeo galera, e galera, 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 eu vou postar o vídeo tá, pode postar, me fala aí galera, se pode postar, sim ou não, se você não quiser já vou, um, dois, três